Música Olá! Saiba mais, saiba muito a partir de agora sobre a Universidade. Veja como foi o curso sobre saúde e espiritualidade que encerrou na semana passada. Saiba qual a programação para o lançamento da Fotobiografia de Mariana Rocha. Conheça o portal da CAPES, que reúne artigos, periódicos e livros no ambiente virtual. E confira também as oportunidades da UFSM. Fica conosco, esse é o Jornal da UFSM. Música Olá! A UFSM promoveu desde abril deste ano o curso de extensão saúde e espiritualidade. O curso encerrou na semana passada e vamos saber como foi. Mais de 50 alunos participaram do curso que surgiu a partir de um projeto socioambiental do Centro de Ciências Rurais que realiza atividades na área da saúde. Surgiu essa necessidade, por solicitação do pessoal que veio fazer as aulas, administrar as aulas, de abrir esse espaço que a gente chamou de saúde e espiritualidade. Como é que a gente fez? A gente fez uma divulgação do curso, teve muita procura, tem uma lista de espera para a segunda edição no segundo semestre. E através da professora Denise, que é coordenadora de enfermagem, a gente submeteu o projeto como um projeto da extensão. O objetivo foi ajudar os acadêmicos, principalmente de cursos da saúde, a fazer uma melhor abordagem aos pacientes para diminuir o sofrimento e lidar com assuntos mais delicados que envolvem o emocional. Fernando Correia se formou na primeira turma de medicina da UFSM e hoje retornou à instituição para realizar o curso. E agora nós conseguimos, graças às professoras de Virgínia e à professora Denise, esse curso, que não é curricular, mas é um curso extracurricular. Isso já é bastante para nós no momento. O curso contou com a mediação de três professores da Associação Médica Espírita. Acho que agora é o momento de se colocar, junto com o ensino universitário convencional, essa visão da espiritualidade. Até porque isto não é uma questão de religião, é uma questão de ciência. Está mais do que comprovado, principalmente pelos trabalhos dos americanos, na Universidade de Duke, que a religiosidade, a espiritualização, a fé do paciente é importante na recuperação da saúde e na prevenção da doença. Esse curso surgiu, como disse o doutor Adair, ele é um sonho de todas as associações médicas espíritas brasileiras, inclusive a de Santa Maria, a Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. E nós tínhamos um currículo, nós tínhamos um estudo pré-feito a respeito disso, inclusive os nossos estudos semanais tratam disso. Nós oferecemos isso para a universidade, achamos importante que essa formação técnica que se dá, exclusivamente tecnicista que se dá, poderia receber um toque, um toque da espiritualidade. O curso teve uma boa aceitação e terá mais edições nos próximos semestres. Olha aí, quem se interessou, pode esperar que venha em próximas edições do curso, né? Então é só ficar na expectativa. Olha, três artigos produzidos pelos Programas de Pós-Graduação em Informática no FSM, o PPGI, serão publicados em grandes eventos nacionais. Um dos artigos será apresentado na 10ª Conferência Latino-Americana de Informática lá no Uruguai. E outro trabalho será lançado em um importante congresso de informática. Essa aí vai ter sede lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E tem mais um artigo ainda sendo publicado em periódicos internacionais aí. Bom, parabéns então aos envolvidos pelas realizações. A fotobiografia do reitor fundador da Universidade Federal de Santa Maria, José Mariana da Rocha Filho, será lançada amanhã no Museu Gama 10. Veja mais informações a seguir. A obra que registra em imagens a vida e as realizações de Mariana da Rocha é de autoria de Maria Isabel Mariana da Rocha Duarte, a sétima filha do fundador da UFSM. Esse lançamento vai ser dia 17 agora, quinta-feira, às 17 horas, tudo com sete, viu? Às 17 horas aqui no museu. E aí vai ter um momento cultural com o tenor, né, César Ibaricello e a Enira Trindade no teclado. E é só uma música que eles vão cantar que vai ser emocionante. Eu vou deixar isso de surpresa para a hora. Então fica o convite para o nosso telespectadores nesta quinta-feira, às 5 da tarde, aqui no Museu Gama 10, o lançamento desta fotoviografia. Está certo, Jocely. Vamos ao intervalo. E na volta, conheça o portal CAPES, que reúne artigos periódicos acadêmicos da internet. Já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da UFSM. A Biblioteca Central está promovendo o curso de aperfeiçoamento para os usuários do portal da CAPES. Conheça quais benefícios do site e como utilizá-lo. Encontrar artigos científicos, revistas, mapas, e-books nacionais e internacionais na internet agora ficou mais fácil, com a Biblioteca Virtual da CAPES. Se você estiver em casa, basta acessar o portal, fazer um cadastro e download do aplicativo. Na universidade é mais fácil ainda, pois o aplicativo já está instalado. Para facilitar o acesso, a Biblioteca Central orienta professores, acadêmicos e técnico-administrativos sobre como utilizar o portal da CAPES e assim obter êxito nas buscas. As inscrições podem ser feitas no site da biblioteca, através de formulário. Para turmas, é necessário adiantamento. O portal da CAPES é uma ferramenta que foi criada no ano de 2000 e é uma biblioteca virtual, onde o aluno tem acesso a todas as informações científicas da mais alta qualidade. É uma praticidade para o aluno. Foi uma maneira que foi criada para ter a democratização do acesso à informação. São revistas científicas, agora também tem livros eletrônicos, tem mapas, tem bases de dados, tem dados estatísticos, tem patentes. Então, tem uma série de informações científicas de alta qualidade que ajudam muito os alunos na leitura e até mesmo na escrita. A UFSM, as bibliotecas da UFSM, vêm desenvolvendo um projeto desde 2010 com essas capacitações, onde os alunos são capacitados a usar essas ferramentas. Então, a gente faz um cronograma semestral, é mensal as capacitações. A gente coloca todo o cronograma na página das bibliotecas da UFSM com capacitações mensais. Além dessas capacitações mensais, a gente também faz as capacitações extras, que são os professores que agendam com a gente e a gente vai até o laboratório e faz uma aula prática. Explica como que usam as ferramentas, como que faz as pesquisas, para que o aluno conheça essa ferramenta e se beneficie. A UFSM fez uma grande aquisição no ano de 2013, que foram as assinaturas das bases de dados. Minha biblioteca, que é uma base multidisciplinar, tem livros eletrônicos de todas as áreas do conhecimento. E também a Evolution, que são livros da área da saúde. Então, que os alunos têm acesso de casa. O primeiro acesso ele tem que fazer aqui, da universidade, tem que fazer ali um cadastro bem breve. E depois o aluno pode acessar de casa. O acervo disponibiliza mais de 30 mil publicações, incluindo diversas áreas do conhecimento. O e-book são vários formatos digital, que está no acesso para o público leitor. Ele pode ter um formato em EPUB, ele pode ter um formato em MOB, ele pode ter um formato em PDF, ou pode ser um aplicativo também, um APP. Olha, se você encontrar alguma dificuldade ao realizar a sua busca, não deixe de fazer o curso de capacitação de biblioteca central. Ele vai facilitar muito a vida acadêmica aqui e de muita gente. Bom, na segunda-feira começaram os Jogos Estudantis dos Institutos Federais da região sul. Os Jogos de Modalidades Coletivas e Individuais ocorrem no Centro de Educação Física Porto aqui da nossa universidade. E a programação vai até sexta-feira. E conta com a participação de mais de 600 alunos de cinco instituições federais. Agora vamos conferir algumas oportunidades que a FSM oferece à comunidade. Bom dia! O Núcleo de Educação e Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas está ofertando dez vagas para curso de língua espanhola. As vagas são para servidores docentes e técnicos administrativos em educação. As aulas vão de 13 de agosto a 26 de novembro. Para participar, o candidato deve ter um conhecimento básico a intermediário da língua espanhola. Os interessados podem se inscrever no site da Progep e as inscrições vão do dia 17 de julho a 4 de agosto. Mais informações pelo telefone 3220 8063. Outra oportunidade é para a vaga de bolsista no setor de gestão da informação e informática do USMI. São duas vagas e as atividades são na área de suporte, sistemas e serviços básicos. O candidato deve possuir 20 horas semanais e mandar o seu currículo em PDF para informática.ufsm.br. Jocely Lima para o Jornal da UFSM. Isso aí, obrigado Jocely. Este ano a Copérus, a Comissão Permanente Vestibular, será responsável pela aplicação das provas do Enem 2014 no UFSM. Por isso, realiza agora a seleção dos interessados em participar dessa fiscalização das provas. Bom, as inscrições já estão abertas desde o dia 14 e vão até sexta, dia 18. E quem tiver interesse deve se inscrever pelo site da Copérus, no link Comissão Fiscal, Enem 2014. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro. O Jornal da UFSM fica por aqui e você pode nos assistir também pela internet, pelo site ufsm.br.tvcampus. E como não custa lembrar, você pode enviar sugestões, ideias e matéria para exibirmos aqui no nosso jornal. É só mandar e-mail para tvcampus15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite e depois às 9h da noite também, ok? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho